Amigos cafeicultores, estamos aqui na Fazenda Estrela do Sul, que fica no município de Alfenas, no sul de Minas, de propriedade do meu assistido Rodrigo Saceron, e viemos falar a respeito de um tema muito oportuno. Para isso, convidei meu colega, que é o Pedro Mendonça, que é da área de desenvolvimento de mercado da BASF, e vamos falar com os cafeicultores a respeito de broca, de alguns cuidados sobre ela e dar uma boa notícia também de um novo produto que chegou para ajudar o controle dessa praga. Pedro, fale um pouco sobre a broca para a gente, suas características, sua importância. Bom, Gui, a broca é considerada a segunda praga importante para café, mas eu considero a broca como a mais difícil praga de controle. O ciclo dela ocorre totalmente dentro do fruto. Então, ela não tem nenhuma fase mais jovem exposta para a ação de um inseticida. Essa fase de ovo, larva e pulpa, ela ocorre totalmente dentro do fruto. Você só consegue realmente controlar a praga só matando a fêmea. Você tem a hora certa, porque exatamente pegar na hora que a fêmea sair do fruto, depois da sua formação, e ela for perfurar frutos novos. Então, a fase tem que ser muito assertiva para se fazer o controle químico. Pedro, nessa lavoura nós não vimos broca, mas fale mais sobre ela. Bom, o que o produtor tem que entender, e todos os produtores têm que estar cientes disso, quanto mais florada ele tiver e tiver estágio de fêmea de fruto, maior a probabilidade de ocorrer um ataque e um prejuízo da broca. Bom, nesta área que nós não vemos, é uma área irrigada, tem florada de setembro e tem florada agora de outubro. Então, o produtor tem que começar a monitorar a partir de agora, de final de novembro, início de dezembro, e da florada de outubro ele vai monitorar em janeiro. Então, o monitoramento é importante. Aqui, eu falo com você, com certeza eu acredito que esse produtor vai passar tranquilo nessa primeira florada, ele tem que focar na florada seguinte. Mas aqui no sul de Minas, já estamos vendo lavouras irrigadas, que tiveram florada mais ou menos na época dessa lavoura, já ocorrendo broca. Isso em função de quê? Possivelmente esse produtor deixou muito fruto remanescente da safra passada na lavoura. E esses frutos remanescentes que são as grandes fontes de ataque, da saída de broca, para esses frutos mais adiantados. Quanto ao controle químico, Pedro, você falou que tem a hora certa de entrar. Os produtores, muitos deles ainda não se lembram do endosulfão, que é o produto que era o mais usado e que não tem mais no mercado. Só que surgiram outros produtos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança. O endosulfão, na verdade, ele saiu por questão toxicológica. Isso aí não tem volta. O mercado, ele evolui. O mercado hoje agrícola brasileiro, seja para café, para café ou para o calor discutível, cada vez mais a gente vai procurar produtos com toxicidade menor e com ecotoxicologia favorável. Ou seja, que vai atingir inimigos naturais ou outras pragas com menor severidade. Ou seja, produtos mais seletivos. Então essa é a tendência no mercado. A eficiência do controle e sua evolução passa pela profissionalização do produtor. Os produtos que estão vindo para o mercado, eles têm a sua eficiência, mas faz parte de um conjunto de medidas que o produtor tem que fazer para ter essa atividade de controle. Aproveitando, então, que já estamos falando de produto, fale um pouco da novidade que a BASTE traz para o mercado. Então, a BASTE, nós começamos a testar esse produto já há uns 6, 7 anos atrás. Com a saída do Densufon, nós começamos a testar. Ele mostrou uma molécula muito interessante, uma boa resposta no controle da broca. Ele é um produto que tem uma característica de... Ele não atua em nenhuma outra praga para café. Ele talvez seja o primeiro produto que está saindo especificamente só para o controle de broca. Ele tem a atuação só na banca. A abelha, ele não pega abelha, ele não pega inimigo natural. Muito bom. Ele não pega bicho mineiro. Então, ele não pega acro. Quer dizer, o produtor pode usar o inseticida para uma outra praga, sem problema nenhum, e trabalhar com esse produto que se chama verismo. Ele se chama verismo, foi lançado agora. Então, é um produto bem interessante e específico para o controle de broca. Ô Pedro, na prática...